Sejam todos bem-vindos a esse evento, a essa sessão. Eu tenho o maior prazer em ter uma mesa repleta de colegas da sessão, colegas da anestesia. É um prazer muito grande estar com vocês essa manhã. Nosso objetivo com essa apresentação é trazer aos senhores uma informação interessante a respeito de uma nova abordagem, não conduta, mas de uma nova abordagem que nós estamos adotando junto com o pessoal do pronto-socorro, doutor Luí, doutor Tito, no tratamento de pacientes que chegam com tempestade elétrica. É uma condição grave, é uma condição clínica que não é tão rara assim de acontecer no nosso setor, no pronto-socorro, e traz realmente muito transtorno para os pacientes e também para os médicos que lidam com essa população no dia a dia. É um assunto bem interessante, quero que vocês aproveitem ao máximo. São três casos clínicos muito bem documentados. e temos aqui a presença do doutor Ricardo Abib, do Bruno Valdigem, do Paulo Costa, doutor Caetano, Paulo Medeiros, e a Brunelli, que é a nossa residente, vai apresentar os casos e serão debatidos ao final dessa apresentação. Espero que vocês aproveitem o máximo, porque realmente é muito interessante o que a gente vem desenvolvendo ultimamente. Brunelli. Bom dia a todos. A gente vai começar com o primeiro caso, paciente JTFL, 50 anos, masculino, casado, natural do interior de Minas Gerais, e atualmente morador aqui de São Paulo. O QP dele foi desconforto no peito, ele na entrada do pronto-socorro referiu um início de dor torácica em queimação e repouso contínua, associada a dispineia e dor abdominal difusa. Diarreia também com dois episódios. E mesmo após as medidas clínicas instituídas no atendimento inicial, ele permanecia com o mesmo mal-estar. Foi repetido o eletrocardiograma, mostrando um ataque cardíaco de QRS largo, sendo encaminhado para a sala de emergência. Na admissão, ele estava em uso de metoprolol, de 150, enalapril, 5mg, duas vezes ao dia, ameldarona, de 200, duas vezes, marefam, conforme o TP, fenitoína, de 100, duas vezes, magnem e furosemida. No exame físico da admissão, sem muita coisa digna de nota, o paciente estava em ritmo cardíaco regular em dois tempos, com uma frequência cardíaca de 115 batimentos por minuto. E esse é o eletro de entrada. Quem quer conectar? Tornal. Quer cortar, Ricardo? Está ligado. Bom, agora está ligado. Nós temos aqui uma frequência, como ela falou. em torno de 100, 110, com um ritmo com QRS largo. Nós temos uma morfologia semelhante, a um bloqueio de ramo direito em V1, QRS bem alargado. Não temos padrões pedrominantes de R de V1 a V6, e nem de QS de V1 a V6. Nós temos RS, não temos uma onda P sincronizada nesse eletrocardiograma, e temos um QRS alargado. Então, é um ritmo taquicárdico com QRS alargado. Ficamos com duas hipóteses, otacardia ventricular ou supraventricular coberrância. Nós temos aqui, vamos ver se é o óleo aqui, sugestivo de dissociação atroventricular. Eu não consigo mostrar lá, porque fica difícil olhar daqui. Nós temos, parece que uma P dissociada aqui, e temos uma P dissociada, é que aqui eu consigo ver melhor, é difícil de eu mostrar, aqui em D2. Em padrão morfológico, nós temos também um padrão de R puro em V1, e RS com S maior que R em V6, para mim, uma tacardia ventricular com uma frequência não tão elevada. De história pregressa do paciente, é um paciente portador de cardiomepatia chagás, com a forma ritmogênica, com diagnóstico em 2008. Ele tem um score de RAC de 13, um score fíucruz de 5, sorologia de chagás aqui do Instituto positivas, mas também com epidemiologia positiva. Em dezembro de 2014, ele teve a primeira internação aqui no Instituto, por uma TV monomórfica revertida com amiodarona EV, e nessa mesma internação, ele realizou um estudo eletrofisiológico, que durante a estimulação ventricular programada, provocou uma TV sustentada, com instabilidade hemodinâmica, uma frequência de 164, e término com overdrive. Foi submetido a implante de CDI bicameral na Beneficência Portuguesa em 28 de junho de 2015, e nos últimos meses anteriores a essa internação, ele vinha em consultas periódicas e atendimentos periódicos aqui no PS do Instituto, devido ao mesmo quadro de tontura e desconforto precordial. Esse daqui é o eletro de base do paciente. Esse eu posso falar, esse está mais fácil que o do Ricardo. Veja, é um ritmo sinusal, o paciente tem uma onda P negativa bem grande na derivação AVR, ele tem uma sobrecarga atrial esquerda, veja o índice de morris na derivação V1, uma sobrecarga atrial esquerda importante, veja aqui a porção negativa bastante proeminente, e tem um eixo desviado para a esquerda, caracterizando para a gente o bloqueio divisional ântero superior esquerdo, além de alterações de repolarização ventricular em região ântero lateral. É basicamente esse o diagnóstico do paciente, que é um eletro, que não é raro de ser observado em pacientes com doença de Chagas. O raio-x de tórax, com uma área cardíaca bastante aumentada, um pouco com gesto, mostra o dispositivo implantado também, o CDI. De exames complementares, o paciente, ele já tinha uma cintilografia, com uma hipocapitação persistente moderada nas paredes apical e inferolateral do ventrículo esquerdo, um eco com uma fração de gestão de 43%, mostrando a neurisma apical em dedo dilúvio e a cinesia dos segmentos basais das paredes inferior e inferolateral, e o laboratório, sem distúrbios hidroeletrolíticos, porém com BNP, o NTB, pro BNP de 1230. O paciente foi submetido a várias tentativas de cardioversão química, foi otimizado todos os fármacos antiarrítimos e também tentativa de cardioversão elétrica, porém ele mantinha a recorrência da tacardia. A recorrência, ela também foi parcialmente controlada com terapias anti-tacardia do dispositivo mesmo do CDI, sendo necessária no mínimo três vezes ao dia. Só um segundo agora, em resumo, pessoal, o que acontece nesse tipo de caso, que a gente observa com muita frequência no pronto-socorro, o pessoal está acostumado a ver bastante isso lá, são pacientes que vêm com uma cariopatia dilatada, isquêmica ou não isquêmica, portadores ou não de cardioversão, e com medicação otimizada, amildarona em dose máxima, beta-bloqueador, medicação anticongestiva, e mesmo assim, os pacientes internam, não raramente, no pronto-socorro, em tacardia ventricular. E são tacardias ventriculares de difícil controle, muitas vezes, o que necessita aí cardioversões repetidas, reajustes de dose, até mesmo por via venosa, em doses elevadas, sedação do paciente, não raramente, enfim, são casos dramáticos que ficam no pronto-socorro, muitas vezes, e realmente, trazem um transtorno muito grande para o paciente, além de aumentar o risco de vida dessa população. É basicamente essa, a população que nós estamos falando para vocês. E esse paciente, preenche exatamente esse critério. Ter uma disfunção ventricular grave é um chagásico que foi descartada a possibilidade de ser quadro isquêmico, portanto, é um paciente com a caropatia chagásica clássica, com tacardia ventricular típica, com bloqueio de ramo direito, enfim, é um paciente que recorre com certa frequência. Muitas vezes, com a limitação que nós temos do ponto de vista prático, nós temos que encaminhar o paciente para a ablação, muitas vezes, numa situação mais dramática, o que muitas vezes acarreta também o risco maior desses pacientes. E muitas vezes também nós não temos a disponibilidade na sala para ablacionar. Em outras vezes, esses pacientes têm tacarias muito rápidas que não permitem que você aborde o paciente com cateta. Enfim, é uma situação realmente muito séria, muito grave, e que nós agora estamos tentando mudar a abordagem desses pacientes, trazendo um certo alívio para esses pacientes e também para os médicos do PS, que é a conduta que nós vamos citar para os senhores a partir de agora. Posso só fazer uma pergunta? É ignorância minha. Sim. Essa técnica eu não conheço, mas nesse tipo de taquicardia, com esse bloqueio, essas especificações que você falou, chagásico e tal, as ablações, o sucesso é baixo, você estima em quantos por cento? Ok, Bruno, você pode responder? No tradicional, eu vou para a ablação, não conheço outra técnica. Sim. Oi. A ablação convencional, na verdade, tem evoluído muito, saiu... Opa. Acho que sim. A ablação evoluiu muito. Isso é, inclusive, um consenso agora, 15 dias atrás, novo de técnicas de ablação, como utilizar a tecnologia, forma de abordar. Só que, se a gente conseguir olhar séries de casos, que eu acho que é o mais, vamos dizer assim, o mais justo que uma situação de mundo real, séries mais longas, europeias, americanas, a taxa de sucesso no final de um ano fica em torno de 60%, 65%. Mesmo em bons centros, tecnologia boa. Então, no paciente com alteração estrutural, o Chagas ainda é muito mal compreendido. A maior parte dos estudos de Chagas foram feitos aqui no Brasil mesmo. Tem um centro na Colômbia muito bom que faz ablação ainda em Chagásicos. Mas, assim, são séries curtas, mas eu vou extrapolar que sucesso deve ser semelhante a essa literatura internacional. Então, ablação padrão, endocártica, de músculo, mesmo adicionando a epicártica. Outra coisa que tem também, com muita frequência, é a possibilidade de você usar mapeamento eletro-anatômico, que é uma tecnologia mais moderna, mas extremamente cara, não está sempre disponível no nosso meio. A gente faz, realmente, uma, duas, três vezes por mês, eventualmente, mas nem sempre está disponível isso aí. Então, é importante lembrar que essa situação que a gente vive no dia a dia é realmente muito séria, muito dramática. Nós vamos escrever para os senhores agora esse aspecto, que será apresentado pela Brunelli, comentado com o doutor Caetano. Foi optado, então, pela realização da denovação simpática, através do bloqueio do gangue estrelado esquerdo, com uma solução de bupivacaina e lidocaína, na proporção de um para um, total de 10 ml. Foi guiado por ultrassom, foi realizado sem intercorrência. Nós temos aqui a presença do doutor Caetano Nigro Neto, que é responsável técnico pela sessão médica de anestesia. Eu convidei o doutor Caetano para participar, para ilustrar para a gente a técnica como se pratica exatamente essa condição no pronto-socorro. Bem, o bloqueio do gangue estrelado é uma coisa que já vem sendo feita há muito tempo, mas para outros procedimentos. O pessoal utiliza atualmente muito para tratamento de dor crônica, alguns outros procedimentos referentes, principalmente a membro superior. E esse tipo de técnica, para esse motivo o qual está sendo colocado aqui, é uma coisa que vem sendo publicada, em diversos serviços aí ao redor do mundo, enfim, numa tentativa de se atenuar esse tipo de acontecimento com os pacientes. De certa forma, é um bloqueio muito simples de ser feito. Apesar do ganglio estrelado ele ser um pouco não tão superficial assim a nível cervical, ele fica localizado geralmente, lateralmente, ao processo transverso da vértebra C7, e a localização dela mais precisa é feita quando se guia esse bloqueio via ultrassom. Antigamente, quando não se utilizava ultrassom para fazer esse tipo de bloqueio, era um pouco mais complicado se chegar exatamente ali, mas com o ultrassom ficou uma coisa muito mais facilitada para nós anestesistas. Enfim, eu acho que passando o vídeo fica até mais fácil da gente poder ver depois qual é a imagem. aqui vocês podem ver que o que a gente procura no ultrassom quando localiza a nível cervical é principalmente a artéria carótida e a veia jugular para que a gente evite punção tanto venosa, arterial, que são complicações que podem ocorrer quando se injeta anestésico local em um desses vasos. E a introdução da agulha é feita e localização, principalmente aqui quando a gente pega a artéria carótida, vocês podem ver que tem uma sombra um pouco inferior que é exatamente o processo transverso aqui de C7. Então, posteriormente a carótida e ao processo transverso C7, essa é a localização preferencial que a gente faz a injeção do anestésico local. Nesse caso, foi injetada uma solução contendo dois tipos de anestésico local, a bupivacaína e a lidocaina. No caso, a lidocaina 2% e a bup05, mas pode-se optar a fazer um bloqueio com somente um deles, fazendo a concentração pela metade. Então, a localização é feita como vocês veem aqui nesse vídeo, via ultrassom, onde a gente localiza inicialmente o processo a cartilagem cricoide, lateralmente a gente desce com o ultrassom e obtém essa imagem aqui. Introduzimos a agulha que vai passar nessa direção e a injeção do anestésico aqui. O gânglio estrelado é um gânglio formado principalmente por fibras simpáticas, esse é o motivo aqui do bloqueio, do fato de ser utilizado nesses procedimentos e é uma junção do gânglio cervical inferior e o gânglio torácico na quase totalidade dos casos. Esse bloqueio também pode ser feito, optado, alguns artigos citam isso, não só do lado esquerdo, mas fazendo em ambos os lados com resultados também bastante interessantes para esse tipo de conduta que a gente tem aqui. Ok? Lembrar que nesse filme as imagens são simultâneas, então onde você viu a introdução da agulha no pescoço à direita era a imagem do ultrassom do lado esquerdo. Outra coisa que nós mostramos nessa, nesse último slide também, é para mostrar que durante o procedimento não houve desencadeamento de arritmias graves, de arritmias sérias, ou seja, o paciente o tempo todo conversava com a gente na sala, o paciente o tempo todo estava acordado, tolerou muito bem o procedimento e não houve nenhuma dificuldade no manuseio para alcançar não somente a obtenção das imagens, mas também o objetivo final que foi aí o bloqueio autonômico desse gânglio. Vamos lá, Brunelli. Vamos ver a evolução do paciente agora. Após 24 horas do procedimento, o paciente apresentou apenas um episódio de TV sustentada monomórfica com uma frequência de 125 de curta duração que foi revertida espontaneamente. Manteve-se depois assintomático sem terapias até a realização da ablação. A ablação foi realizada no dia 22, foi uma ablação epicástica endocástica com mapeamento eletroanatômico com sucesso. Desde então mesmo encontra-se assintomático e sem novas terapias. Quer falar, Bruno? Bom, só para quem não estiver habituado com essa imagem... Apontou. Obrigado. Isso aqui é um mapa do coração. Isso aqui, nós, para facilitar e diminuir a quantidade de raios-x que o paciente e a equipe recebem e também facilitar o mapeamento, isso aqui a gente constrói uma carapaça, isso é um desenho virtual do interior do ventrículo esquerdo. raiz da horta, a horta, VE, base do VE, ponta do VE. Isso aí em duas projeções. Isso aqui é uma posição do paciente para a gente tentar fazer alguma correlação anatômica. Tudo que é dessa cor roxo é um músculo com atividade elétrica normal, tanto a amplitude do impulso elétrico que passa por ele quanto a duração. Tudo que é alterado é a cicatriz. essa parte cinza e colorida é a cicatriz elétrica, ou seja, ou parte com tecido morto e parte com tecido vivo entremeado, que na verdade é o berço da arritmia. Em ressonância você veria isso como uma área de fibrose. O que a gente fez aqui? Esse paciente, através de técnicas de punção substifóide, parece que uma punção para pericardio-scentese, é uma punção para pericardio-scentese, a gente teve acesso com cateto até a parte interna do coração entre o pericardio e o músculo e conseguiu fazer um segundo mapeamento, essa é a parte interna do endocárdio, um segundo mapeamento e com essa linha branca a gente delimitou o que era a área de cicatriz por fora do coração. Então dá para comparar bem o tamanho da cicatriz externa no epicárdio em comparação com a pequena cicatriz endocárdica. E a gente fez a ablação tanto da face endocárdica, que são esses pontinhos vermelhos, é o ponto, cada ponto que a gente aplicou, quanto da face epicárdica, que são essa área são esses pontos que estão flutuando. Aqui não foi aplicado, porque está junto de nervo frênico, que passa aqui, e junto da artéria circunflexa, que também passa aqui. Isso aqui é o cateto, a gente consegue ver em tempo real o cateto removendo. Depois da construção desse mapa, não é mais necessário pisar no raio-x, a gente consegue se guiar só por aqui. E de aprendizado, na verdade, isso aqui, aí vale para o Caetano também, isso aqui é outra contribuição da anestesia para a eletrociologia. Essa técnica de punção sub-stifoide foi desenvolvida em conjunto aqui em São Paulo, em Copelo Maurício, que é eletrociologista, e o Pisciani, que era o anestesista de sala que sugeriu o uso da agulha de peridural para acessar o pericárdio. Então, no mesmo fórum, duas contribuições da anestesia aqui para a eletrofísica. Esse procedimento foi realizado há cerca de 45 dias atrás. Esse paciente tinha inúmeras internações previamente a esse procedimento por conta de TV de difícil controle clínico. O procedimento que foi feito com a denovação do ganglion estrelado foi para dar uma estabilizada no paciente, ele ficar sem arritmia, tolerar melhor a condição clínica para aguentar para fazer uma ablação eletiva, que é o que foi feito praticamente nesse caso. Então, nós tiramos o paciente de uma condição grave que potencialmente poderia levá-lo à morte por conta de não somente de efeitos colaterais de fármacos, hipotensão, disfunção ventricular aguda, etc., por conta de taquicardias, mas também propiciamos a esse paciente a possibilidade dele aguentar um período para ir para o procedimento ablativo posteriormente. Em relação à punção ao bloqueio do ganglio estrelado desse paciente, ele tinha marca passo, mas num paciente que não tem a possibilidade de bradicardias induzidas, existe? Como é que é isso? Com relação ao procedimento especificamente? Na hora de fazer o procedimento? Ele é, não é uma técnica bradicardizante, do ponto de vista clínico, não é uma técnica que bradicardiza o paciente, então é muito bem tolerado. A lidocaína, eventualmente, o ABUP que você injeta, não causa bradicardias importantes nessas pessoas. Obviamente, isso seria o fator limitante se você tiver um paciente bradicarde com baixo débito, você teria que passar um temporário para poder fazer o procedimento, mas na prática isso não acontece, é bem tolerado. Posso fazer uma pergunta? Pois não? Obrigada, então. Esse bloqueio anestésico, ele é temporário, você não chega a fazer uma ablação, uma denervação, então você tem uma janela para depois fazer o procedimento, você vê isso? Sim, exatamente. E quanto tempo dura esse bloqueio? Nós não temos essa previsão ainda. A BUP vacarena é um fármaco de longa duração, chega a durar 12, 14 horas o efeito dela, que é um anestésico de longa duração. O que acontece muitas vezes é que o nosso raciocínio clínico baseado nesse primeiro caso e em outros que a gente está aprendendo é que alguma modificação no equilíbrio autonômico desse paciente acontece. Ele estava totalmente desequilibrado antes com uma hiperatividade simpática intensa e quando você faz esse bloqueio, eventualmente você desfaz esse desequilíbrio, você torna as coisas mais equilibradas e o paciente passa a ficar estável. Foi isso que a gente observou. Tanto é que esse paciente até a ablação, por exemplo, ele não tinha tido mais tacardia. A ablação foi feita quatro, cinco dias depois, coisa que ele estava tendo tacardia quase que diariamente. Em outros casos que a gente vai mostrar também agora, ilustra exatamente essa condição. Vamos ver, Brunelli? O caso 2 é um paciente ESR, 65 anos, masculino, casado, natural da Bahia e atualmente morador aqui de São Paulo. A queixa principal dele foi suor frio e mal-estar. Ele foi internado em outro serviço com uma história de baixo débito cardíaco com o diagnóstico de uma TV sustentada que foi revertida após a diversão elétrica. Veio aqui para o Dante ambulatorialmente e na primeira consulta já foi procedido a internação para a investigação do quadro. Na admissão, ele estava com AS100, clopidogrel 75, atenolódio 50 e o antidiabético oral. O exame físico também de entrada, também nada é muito digno de nota, um ritmo cardíaco regular em dois tempos com uma frequência cardíaca de 70. E esse foi um dos eletros da tacardia instável dele. Vejo que é uma tacardia extremamente rápida, é uma condição clínica grave e isso leva a uma instabilidade multidinômica muito grande para levar o paciente à morte. Agora você imagina um paciente tendo isso aí de repetição no pronto-socorro com medicação máxima possível de administração e mesmo assim você tem uma tacardia desse tipo que é refratar até mesmo a cardioversão. você choca o paciente e fica alguns batimentos em ritmo sinusual e ele volta a fazer a tacardia novamente e assim esse processo dura. Vamos lá, Brunelle. De história pregressa você também é um paciente com uma cardiomepatia chagássica, ele tem um escórdia de 8 e um fio cruz de 1. Tem sorologias aqui do Dante positivas também com uma epidemiologia positiva. É um paciente diabético, não insulino independente, com uma úlcera varicosa crônica e ele tem uma perda da acuidade visual por causa de lesão de fundo de olho e catarata. Na investigação dele, ele tem um CAT com todas as coronárias com discretas irregularidades parietais, um eco com uma fração de gestão de 50%, com a cinesia do segmento basal da parede inferolateral e hipocinesia do segmento médio da parede inferolateral das paredes inferoceptal e inferior. Nesse paciente também foi optado por realizar o bloqueio do gangue estrelado esquerdo com uma solução de bupilidocaína também na proporção de 1 para 1 10 ml guiado por ultrassom sem intercorrências, porém nesse paciente ele apresentou síndrome de Horner e rouquidão imediatamente após o procedimento. Doutor Caetano. Caetano, você quer comentar a respeito à síndrome? É, a síndrome de Horner. Bem, o bloqueio de gangue estrelado como outros bloqueios a nível cervical, eles podem apresentar alguns tipos de complicações e uma delas é a síndrome de Horner. A síndrome de Horner não é mais é que o próprio bloqueio atingindo níveis superiores ele leva a apitose papebral, a miose e também alterações na parte ganglionar da pele que pode promover sudorese e enfim e anoftalmia também. é uma complicação temporária não é algo muito grave justamente pela instalação do bloqueio a duração vai depender também dessa duração do bloqueio como o Dalmo aqui já falou é uma coisa de tempo variável enfim uma outra complicação que pode ocorrer também é bloqueio do nervo recorrente lateral que isso pode dar paralisia de nervo frênico enfim paralisia frênica e isso pode ser um pouco um fator complicador a mais mas geralmente essas complicações acontecem quando o bloqueio atinge níveis superiores é interessante que muitas vezes a gente até procura a miose eventualmente no paciente para ver que realmente houve a anestesia do gangue que comprova realmente que houve a anestesia chegou até o gangue novamente é mas é um tipo de complicação que assim vamos dizer incomoda um pouco o paciente é claro mas não é uma coisa tão grave assim não é não tem uma frequência muito alta enfim em torno de 10% dos bloqueios que são realizados apresentam esse tipo de complicação mas não é algo só acompanhamento ver o que acontece no final do bloqueio geralmente tudo se estabiliza e não precisa intervir e fazer absolutamente nada nesse paciente foi revestido nas primeiras 6 horas do bloqueio já não tinha mais nem Horner nem Rookdown a gente instalou um router pré-peri bloqueio do ganglio e dá pra ver que nesse router ele tinha 3% de ectopia ventricular com 37 taquicardias sendo a mais rápida com 154 batimentos e a maior com 9 batimentos 24 horas após o bloqueio a gente manteve como se fosse um 7 a gente manteve o router e em 24 horas ele já tinha menos de 1% de ectopia ventricular sem nenhuma taquicardia no gráfico comparativo do router aqui está assinalado o momento exato do bloqueio do ganglio mostrando a densidade de ectopias ventriculares mostra que o paciente tinha muita densidade de ectopia ventricular pré-procedimento teve uma leve piora pré-procedimento e após o paciente permaneceu praticamente sem ectopias veja era um paciente que tinha aquela taquicardia ventricular super rápida que vocês viram a densidade de arritmia muito pesada o que permitiu que esse paciente após o bloqueio ficasse sem a taquicardia as arritmias praticamente desapareceram com aquela gravidade isso permitiu que esse paciente cerca de uma semana depois fosse submetido a ablação com radiofrequência com sucesso foi feita uma ablação com o mapeamento eletronatômico foi localizado o foco e a taquicardia foi tratada de maneira adequada o que a gente vai fazer agora é a discussão eventualmente nesse caso se nós vamos indicar o CDI ou não para esse paciente porque a condição clínica dele a princípio por conta da doença era um pouco desfavorável mas com o sucesso da ablação que foi observado por exemplo e a resposta que permitiu que ele fosse levado a tempo para a ablação trouxe para a gente uma tranquilidade muito grande com relação a postura nesse caso a gente pode ver o próximo agora então Brunelli e agora o último caso paciente FAM 69 anos masculino a queixa de entrada dele é choque de CDI ele também é outro paciente sabidamente portador de casio-meopatia chagásica e foi internado devido a um choque de CDI ele já estava com todos os fármacos antiarrítmicos otimizados e em menos de 24 horas ele apresentou três choques ele estava em uso de metoprolol de 100 duas vezes amiodarona de 200 três vezes fenitoína de 100 três vezes e losartana 52 vezes ao dia o rol ter realizado um dia após o bloqueio do gânglio desse paciente ainda mostrava 5% de ectopia ventricular ainda com 16 tachicardias sendo que teve inclusive uma ataque ventricular sustentada e após cinco dias após o bloqueio do gânglio mostrando que tem apenas 1% de ectopia ventricular um episódio de tachicardia com três batimentos numa frequência baixa de 72 batimentos por minuto nós trouxemos esse slide para pedir a opinião do Paulo Medeiros com relação ao que o eletrograma obtido do CDI mostra para a gente nós aprendemos muito nessa condição porque antes nós tínhamos uma condição de refratariedade ao tratamento e nitidamente com a ablação do gânglio essa situação mudou Paulo muito bom dia eu vou fazer um breve histórico do CDI que o primeiro implantado foi em 1980 ele começou foi o doutor Michel Mirovski um polonês que fez medicina em Israel e migrou para Baltimore nos Estados Unidos lá no estado de Maryland e ele tinha um jantar com um engenheiro e um outro médico do hospital regularmente semanalmente e daí ele presenciou a morte súbita do médico que participava desse jantar e aí ele fazia estimulação ele começou a fazer os trabalhos achando que poderia ter algo implantável que revertesse a taquicardia a fibrilação ele começou com um cachorro ele apresentou o trabalho original num congresso americano então ele implantou o CDI e com um imã ele induzia a fibrilação registrava e o cachorro levava um choque e despertava e nisso isso aí motivou um editorial na Circulation porque foi acusado que o cachorro era ensinado e isso culminou com o implante em 1980 e hoje o CDI sem dúvida é uma UTI implantável então vamos aqui para o nosso traçado quer dizer só para uma pincelada é o seguinte o CDI ele vai tomar uma decisão de tratar uma arritmia quando ela atinge a frequência que o médico programou e você pode colocar uma zona para ele tratar duas ou até três zonas para tratar depois que ele atingiu a frequência ele conta o número de batimentos que ocorreu nessa frequência para tomar a decisão de tratar ele tem um outro diferencial que é o seguinte frequência ventricular maior do que atrial nos casos de CDI dupla câmara ele vai tratar essa arritmia e a quarta que é a morfologia então nesse caso em particular acho que não está dando para ver direito a frequência mas é uma frequência que atingiu o número para ele preparar uma terapia e o número de batimentos aí aqui essa terapia é um overdrive antitaquicardia pacing então ele deu 3, 6, 9, 11 11 estímulos normalmente com uma frequência 20 a 30% maior do que a frequência base da taquicardia e vejam vocês que aqui no caso não houve a reversão da arritmia ele continuou com a taquicardia nesse caso esse esse CDI é um CDI monocâmara só tem o eletodo ventricular então é um VR então a gente não tem o canal atrial mas a gente vai provar que ele tratou a arritmia como ele não conseguiu reverter ele aí armou o choque isso aqui está carregando o capacitor e deu um choque parece que de 40 joules e vejam que daí reverteu ataque a arritmia e aqui nesse terceiro slide foi após o bloqueio o overdrive que não revertia a taquicardia passou a reverter vejam então taquicardia ventricular estimulação ventricular programada e a reversão do ataque arritmia então nesses casos uma coisa fundamental é a programação elétrica do desfibrilador então você programar para ter um overdrive quando está fazendo ataque cardíaco o overdrive que eu digo o seguinte se está programado 70 deixar de base 90 80 90 para tentar inibir esse foco e o choque deve ser sempre evitado porque ele está relacionado com mortalidade insuficiência cardíaca e hospitalização então hoje em dia as diretrizes e todas as orientações é você tentar evitar o choque ao máximo então houve uma grande mudança antes quando a gente programava um CDI começava a arritmia mandava aplicar o choque logo hoje você tenta esperar o máximo e a literatura para dar o choque e a literatura mostra que não houve aumento de mortalidade por causa disso então quando acontece isso da parte elétrica quer dizer o que que é o ideal fazer paciente UTI preferência num local mais tranquilo para diminuir o sistema nervoso simpático se puder um residente com o programador do CDI lá e um residente calmo que não fica olhando falando xii e tal apavorando o doente começou de novo e tal bom e essa sedação vai até a intubação então de uma tranquilidade vai até a intubação eu particularmente sou favorável a desligar a função terapia do CDI então para a anteroposterior a meldarona correndo ver todas as outras coisas envolvidas hidroeletrolíticas etc isquemia mas por que porque se você ficar dando choque interno ele seguramente é pior do que o externo para o miocárdio que é um doente com miocárdio empatia grave e outra coisa é o seguinte depois de um número x de choque ele mesmo pode se exaurir e não quer dar mais choque então você está desprotegido o doente está sem o desfibrilador então desligaria e você nessa nessa ocasião quando ocorre ataque cardíaco aí alguém fica tentando otimizar o ATP além das medidas que o Dalmo tomou esse é o último slide dessa sequência né Brunelli tem a programação tem o tema disso aí então aqui é o que já foi falado vocês vejam aqui três choques e vejam que um foi dia 20 de abril às 19h32 o outro à meia-noite e um teve um dia 21 e logo a seguir outro choque então quer dizer caracteriza a literatura define assim três choques ou três terapias quer dizer overdrive contra também em 24 horas é uma tempestade elétrica então é e outra coisa que mostra esse gráfico é a quantidade de terapias que esse mesmo paciente é o caso 3 a quantidade de terapias que esse paciente teve enquanto estava internado vários tipos delas inclusive com choques que o Paulo Medeiro citou eu vou fazer uma interrupção aqui agora e vou debater com os colegas antes da minha apresentação final a respeito da abordagem da conduta que se toma atualmente com relação a esse paciente queria perguntar para o Ricardo como é que seria a situação dos fármacos hoje Ricardo na abordagem desse paciente já que eles são frequentemente tratados no PS bom a questão dos fármacos é óbvio que um paciente que chega com tempestade elétrica ou com TV sustentada no pronto-socorro a primeira abordagem é clínica com fármacos os dois fármacos indubtavelmente mais utilizados são amildarona e beta-bloqueador a utilização da amildarona isoladamente diminui a tempestade elétrica em torno de 40% o estudo óptico com a associação de amildarona e beta-bloqueador foi a combinação que menos teve terapias apropriadas e inapropriadas ao CDI em comparação com beta-bloqueador e em comparação com sotalol a amildarona ela deve ser usada uma grama até uma grama no dia mas pode ser usada até 2,2 gramas o problema é que a amildarona que nós temos aqui que é o cloridrato de amildarona ele tem um diluente que é vasodilatador e inotrópico negativo então nós temos um pouco de receio às vezes nós preferimos dentro do possível usar amildarona VO nesses casos o beta-bloqueador ele age justamente no aumento do tono simpático então é uma droga que já provou a diminuição da mortalidade e nós usamos muito metoprolol agora trabalho recente comparou a amildarona com metoprolol mais amildarona e proponolol o problema é que esses pacientes ele tem uma hiporresponsabilidade do beta-1 do receptor beta-1 e o beta-2 ele é mais sensível então a amildarona mais metoprolol e amildarona mais propranolol o propranolol foi muito mais eficiente em tirar a tempestade elétrica que o metoprolol foi propanolol 40 de 8 em 8 e metoprolol 50 de 8 em 8 então talvez nós vamos ter que discutir a utilização do propanolol nesses casos então em primeira escolha amildarona mais propanolol a lidocaína é aquele caso utiliza-se não utiliza a hora ela sai ela entra porque nós não temos muitos trabalhos eficientes a lidocaína veja bem a amildarona não deve ser utilizada para QT longo tá ok a lidocaína ela é uma droga que pode ser utilizada ela tira tempestade em torno de 30% ou menos ela é menos eficiente que a amildarona e a utilização dela é um pouco mais eficiente para pacientes isquêmicos e para pacientes com QT longo coisa que a amildarona não deve ser usada para QT longo as drogas do grupo 1 quinidina e propafenona não deve ser utilizada nesses pacientes porque pacientes cardiopatas eles as drogas do grupo 1 podem desencadear a tempestade elétrica então essas pacientes estão proscritas o magnésio o magnésio nós não temos muita evidência de benefício na tempestade elétrica muita vez nós usamos o magnésio ele deve ser utilizado no QT longo na hipomagnesemia então uma das coisas que o clínico deve fazer é retirar causas removíveis isquemia magnésio baixo o potássio deve estar em torno de 4 o potássio desses pacientes não deve estar baixo muito menos em torno de 3,5 muito menos no limite uma outra coisa que deve ser pensado uma vez tomada todas essas medidas farmacológicas é pôr o paciente num ambiente calmo sedar o paciente se ele tiver com dor preocupar com a analgesia e se no caso ele ainda estiver com a tempestade elétrica sedar esse paciente e fazer anestesia e o anestésico de eleição que diminui mais o tono simpático desse paciente é o propofol tomar cuidado com as doses porque ele também pode ser notrópico negativo mas em dose cautelosa ele pode diminuir bastante o tônus vagal e às vezes até com intubação e uso de propofol que ele pode sair da tempestade elétrica a maioria das arritmias do paciente isquêmico dilatado e o chagásico é tacardia ventricular monomórfica então essas são as condutas se o paciente tiver uma tacardia ventricular polimórfica podemos pensar em quetelongo então o tratamento é potássio magnésico e talvez marcapasso com frequência de 90 se ele tiver fibrilação ventricular temos que pensar em brugada principalmente em pacientes mais jovens então o isoprotenerol a mildarona e daí sim é uma hora que a droga do grupo 1 tipo quinidina poderia entrar acho que resumidamente é isso Bruno e o contexto da ablação na tempestade elétrica o que você diria para a gente a ablação endocática ainda é o padrão ouro na verdade tempestade elétrica é a única acredito que seja a única emergência eletrofisiológica real que a gente tem hoje em dia é extremamente rara geralmente as arritmias são controláveis clinicamente antes de chegar em sala mas existem casos muito dramáticos pacientes indo para a ablação em circulação extracorpórea eventualmente pela gravidade do paciente no momento da terapia do tratamento é necessário usar a mão de inotrópicos com frequência mais dispositivos de assistência ou outros que possam manter o paciente estável para que o procedimento tente tirar o evento mais grave que é a taquicardia o sucesso da ablação na tempestade elétrica é uma coisa que em literatura a gente encontra semelhante a taquicardia ventricular como o paciente é muito mais grave a mortalidade fica mais alta pelo contexto que o paciente já chega para você então sempre ter a disposição sempre tentar manter a disponibilidade do melhor material possível e o melhor a melhor equipe possível e preparar para o pós-operatório pós-operatório é uma coisa que é muito negligenciada em ablação mas o paciente frequentemente evolui com a ciência cardíaca pela inflamação evolui complicações vasculares e eventualmente na UTI é importante avaliar complicações mecânicas como derrame pericártico eventualmente embolia que podem vir do procedimento então tanto o pere o momento de indicar quanto o pós são muito importantes para a compensação do paciente Paulo você podia comentar a respeito você participou da ablação desse segundo caso que a Brunelli apresentou do ponto de vista de abordagem do paciente na sala qual a principal dificuldade que você encontra quando está num indivíduo que tem tempestade elétrica chega na sala para fazer o procedimento por exemplo o principal problema aí desses pacientes com ele em tempestade elétrica é principalmente a instabilidade hemodinâmica normalmente nesses casos a gente acaba optando por manter o paciente tentar manter o paciente em ritmo sinusal e fazer esse mapeamento com ele em ritmo sinusal localizando as áreas de fibrose que seria o substrato arritmogênico e aí então fazendo a ablação desse substrato como foi apresentado aqui no caso que o Bruno mostrou inicialmente apresentando a fibrose tanto a endocárdica que no caso era menor quanto a epicárdica de maior proporção nesse caso apresentado então nesse caso você tem táticas que você pode empregar no momento do procedimento para poder obter o melhor resultado eventualmente com certeza se é tolerado hemodinamicamente você vai aí faz a ablação em tachicardia ventricular mesmo que aí a gente consegue avaliar exatamente o local de onde ela está surgindo e já vai objetivando aquele local alguma pergunta da plateia? boa pergunta você pode comentar? como eu falei para você a xolocaína pode ser utilizada como uma terceira então só completando a xolocaína pode ser usada como uma terceira droga que é uma droga do grupo 1B que é um blocador de canal de sódio o mexetil e o hidantal são drogas do mesmo grupo que seriam via oral então às vezes antes nós associávamos o mexetil que seria uma droga do mesmo grupo saiu do mercado que seria a droga de escolha uma droga como terceira droga de associação com a mildarona e beta-bloqueador como o mexetil saiu do mercado que seria como se fosse uma xolocaína via oral e agora nós em substituição do mexetil estamos associando a fenitoína que é o hidantal que é do mesmo grupo o ideal antigamente nós associávamos o mexetil agora nós estamos associando a fenitoína que seria uma droga do grupo 1B em blocador de canal de sódio não tem comprovação de melhora da mortalidade mas como esses pacientes estavam com CDI nós podemos diminuir a arritmia e terapias tá ok eu vou trazer aos senhores alguns comentários relacionados a técnica possivelmente e ao que a gente vem fazendo na sessão nos últimos anos por definição como já foi dito anteriormente a tempestade elétrica é isso que nós estamos vendo aqui é o paciente que faz tacazias subentrantes ou que tem choques pelo menos 3 choques por dia no CDI essa é uma coletânea de dados da literatura mostrando pra gente de vários autores aqui as diferentes definições para tempestade elétrica mas todos eles concordam com pelo menos mais de dois episódios de tacadia ventricular ou choque pelo CDI ao longo do dia e aqui os senhores veem a incidência dessa complicação chegando a 40% em algumas séries de pacientes sem vigência de CDI implantado é muito importante entender que a maior parte das vezes as publicações são em cima de pacientes que apresentam CDI já implantado um detalhe interessante diz respeito ao significado clínico dessa complicação esse é um estudo recentemente publicado que mostra pra gente que os pacientes que tem tempestade elétrica tem uma taxa de mortalidade superior aos pacientes que não tem essa complicação aqui em azul são os pacientes que se apresentavam em tacadia ventricular de repetição e em vermelho os pacientes que não tinham essa complicação seja por miocardipatia dilatória idiopática ou isquêmica displasia ritmogênica de ventrículo direito ou cardiopatia isquêmica nessas condições todas vejo os senhores aqueles que se apresentam seja com a cardiopatia isquêmica a não isquêmica e a população como um todo quem tem muita tempestade elétrica morre mais no pronto-socorro indicando pra gente que realmente é uma condição muito grave essa seria a fisiopatologia envolvida na origem da tempestade elétrica nessa condição nós temos gatilhos nós temos uma vulnerabilidade eletrofisiológica uma vulnerabilidade anatômica e uma vulnerabilidade estrutural quero chamar a atenção dos senhores para distúrbio eletrolítico isquemia insuência cardíaca alterações em medicação médicos alteram a medicação do paciente no ambulatório eventualmente paciente vim estável clinicamente de repente troca essa medicação por alguma razão não aderência ao tratamento e consumo excessivo de álcool costuma ser um fator um gatilho importante nessa condição mas eu quero centralizar nossa atenção particularmente nessa situação de vulnerabilidade anatômica ou seja os pacientes apresentam uma hiperatividade simpática bastante característica nessa condição e vejam os senhores que a influência simpática sobre o coração aumenta a frequência cardíaca a causa a heterogeneidade da refratariedade altera a condução do impulso a duração do potencial de ação a força contrátil o período refratário ventricular e isso leva a mecanismos reentrantes de repetição que levam a tacadias isso pode gerar a fibulação ventricular isso pode aumentar o risco de tacadias subentrantes no pronto-socorro então é muito cuidado nessa condição vejo que o simpático realmente tem uma influência muito grande nessa condição instabilizando o paciente levando a arritmias potencialmente malignas na terapêutica da tempestade elétrica nós vamos já comentamos com os senhores anteriormente obviamente na situação aguda ou a CLS as técnicas ou a CLS devem ser empregadas e frequentemente verificar possíveis fatores removíveis como correção de eletródeos isquemias etc até mesmo uso de fármacos inadequados no tratamento agudo portanto iniciar um fármaco antiharrítico no caso a amildarona ou o beta-bloqueador ou a lidocaína eventualmente para que você tenha uma estabilidade do paciente obviamente após a fase aguda a fase inicial os pacientes devem ser tratados ainda com fármacos antiharríticos se necessário for e a tacadia persiste a intubação e sedação do paciente esse efeito é extraordinariamente potente nesse paciente nós temos amostras aqui tanto na enfermaria quanto na UCO quanto no PS de pacientes que chegaram com tacarias graves que foram sedados e melhoraram muito e também eventualmente a reprogramação do CDI pode dar bom resultado nesses pacientes na evolução do indivíduo alguns autores chegam até mesmo em pensar em ablação do foco arritmogênico com álcool injetado no território de coronários ou então o bloqueio percutâneo do gângulo estelado conforme nós mostramos para os senhores hoje obviamente essas condições todas darão aí uma estabilidade clínica para que o paciente submeta a ablação da tacadia ventricular em condições mais adequadas pode ser feita a denovação simpática definitiva não só como um bloqueio mas a secção do gângulo estelado como acontece por exemplo em síndromes elétricas causadas por QT longo por exemplo e o que nós temos feito aqui na sessão nos últimos anos é a denovação simpática da artéria renal que é uma cultura prática realmente bastante interessante do ponto de vista clínico aqui nós temos uma publicação bem interessante recentemente lançada no Jack mostrando para a gente o que acontece na evolução clínica dos pacientes que são submetidos a terapêutica de abração ou de denovação simpática cardíaca vejam que tanto a TV ou choque pelo CDI ou até mesmo indicação de transplante ou morte desses pacientes vejam que nós conseguimos uma estabilidade clínica ao redor de 50 a 58% desses pacientes uma vez internada no pronto-socorro e submetida a essa técnica ou seja você tira cerca de 50% dos pacientes dessa condição dramática de receber choques pelo aparelho ou até mesmo indicação de transplante nessa população vejam que o combo incluindo aí TV, choque morte ou até mesmo transplante cardíaco é reduzido nesses pacientes vejam que nós conseguimos alcançar aí cerca de 50% de controle desses pacientes indicando portanto que é uma técnica simples de ser feita e traz benefícios realmente muito grandes isso acontece tanto na minha cardiopatia isquêmica como na cardiopatia não isquêmica e um outro aspecto interessante é que quanto mais você deneva melhor é o resultado vejam que esses autores mostraram que os pacientes que tinham a denevação unilateral apenas tinham resultado menos favorável em comparação aos pacientes que fizeram a denevação bilateral portanto é uma conduta prática caso um desses nossos pacientes tivesse recorrência ele iria para o ganglosteral da direita sem dúvida nenhuma nesse estudo foram avaliados 121 pacientes com faixa de idade de 55 anos dos quais a fração de injeção média era de 30% os pacientes que foram mal sucedidos no procedimento eram aqueles que tinham sença cardíaca muito grave eram pacientes que apresentavam tacarias ventriculares relativamente lentas e aqueles pacientes que submeteram apenas a denevação renal unilateral essa é a condição clínica relacionada a essa condição esses são os malefícios que a epinefrina traz para o nosso sistema cardiovascular numa injúria cardíaca qualquer que seja ela níveis elevados de norepinefrina até mesmo liberadas pelo gangue selado tem efeitos cardíacos vasculares e renais nos receptores beta 1 beta 2 e alfa 1 isso causa lesão cardíaca causa aumento da massa muscular e predispõe ao risco maior de arritmias com progressão de doença além disso os efeitos vasculares com vasoconstricção e efeitos renais com ativação do sistema renino de joutensina acelerando a progressão da doença por isso que é importante brecar a progressão dessa condição para evitar obviamente que os pacientes tenham recorrência dessa condição clínica algumas palavras finais a respeito do que a gente vem fazendo na sessão ultimamente a ablação da artéria renal é uma conduta terapêutica bastante simples bastante prática que ajuda bastante os pacientes vou mostrar aos senhores a nossa experiência aqui baseia-se fundamentalmente na lesão provocada por cateto de radiofrequência na artéria renal visando aí a interrupção da aferência dessa estimulação em direção ao cérebro quando essa aferência surge a aferência mandada pelo cérebro atinge diretamente o coração e os vasos isso traz uma estabilidade clínica e hemodinâmica bastante grande levando inclusive ao surgimento de arritmias cardíacas esse é um caso primeiro nosso realizado alguns anos atrás é um paciente que estava com dose máxima de amildarona veja a coloração azulada que esse paciente apresentava ele era um paciente chagásico ele tinha aí taquiarritmias ventriculares bastante frequentes documentadas pelo CDI e esse paciente foi submetida com na época nós discutimos eu e Luciana a indicação para eventual ablação de artéria renal como uma forma de tentar segurar esse quadro melhorar essa condição clínica do paciente veja que ele estava com uma indicação já otimizada e esse era o quadro que o paciente apresentava esse caso foi inclusive publicado num jornal europeu de eurointervenção que foi apresentado alguns anos atrás essa é a tacadia ventricular que o paciente apresentava vejam a tacadia de repetição uma tacadia com morfologia de bloqueio de ramo direito com eixo para a direita eram tacadias muito rápidas muitas vezes também de repetição vejam aqui o roto de 24 horas que esse paciente apresentava durante a gravação toda esse paciente estava constantemente em tacadia ventricular e esse era exatamente o mesmo eletro correspondente a essa tacadia ventricular que o paciente apresentava vejam aqui a programação no caso do CDI o paciente tinha a tacadia ventricular documentada ele fazia o burst para tentar a reversão e não conseguia ele fazia o choque sair para ritmo sinusal esse tipo de abordagem era realizado várias vezes nesse paciente o que obviamente causa uma lesão cardíaca por excessivo número de choques e também desgaste precoce do gerador esse paciente foi trazido pela Luciana e pelo Rodolfo na sala de hemodinâmica foi mapeada a artéria renal o cateta a diablação de radiofrequência foi introduzida distalmente na artéria renal de ambos os lados e esse cateta era puxado gradualmente com a distância de cerca de meio a um centímetro da região distal em direção à região proximal era aplicada a energia em pontos diferentes nessa condição e o paciente em seguida era acompanhado na enfermaria todos os pacientes tiveram evolução muito boa com essa técnica vejam os senhores o que aconteceu depois o roto de 24 horas esse paciente não mais teve tacardia ventricular da maneira como vinha tendo antes ele não teve mais choque pelo CDI e teve uma evolução realmente muito satisfatória essa é a condição do paciente vejam aqui o gráfico que foi apresentado do número de ATPs e choques que esse paciente apresentava logo após a ablação vejam os senhores praticamente nenhuma terapia mais esse paciente apresentava essa era uma das tacardias que o paciente apresentou e essa aqui é a publicação que foi feita na época relacionada a esse caso posteriormente com a coletânea de casos maior nós publicamos esse caso esse artigo o Luciano publicou esse artigo no Jack em 2015 se não me falo a memória esse é o grupo de autores que participou são todos eles aqui membros da sessão eu, o Ricardo Paulo Medeiros o Jonas que foi o residente nosso todos aí participaram do evento com a gente na época mostrando que todos eles trabalharam efetivamente para que o sucesso desse procedimento fosse alcançado vejo aqui nós temos os gráficos mostrando para a gente a evolução dos pacientes com relação às cargas de tacardia ventricular antes e após a ablação aqui o número de choque de terapias do marcapasso para reverter a tacardia ventricular antes e após a ablação e aqui vejo os números de choques que os pacientes apresentavam antes e depois indicando que realmente o procedimento foi muito bem sucedido esses pacientes todos sobreviveram toleraram bem o procedimento enfim foi uma técnica bastante satisfatória o que permite que a médio e longo prazo essas condições graves de tempestade elétrica sejam controladas com essa técnica simples portanto nós estamos hoje conciliando a ablação o bloqueio temporário do ganglion estrelado em seguida a ablação na sala de ablação de porrada de frequência e os pacientes eventualmente podem depois ser encaminhados para fazer a ablação definitiva por meio da ablação da artéria renal por fim eu quero trazer aqui o meu agradecimento ao pessoal que trabalha nós trabalhamos juntos na sessão há muitos anos eu quero aqui parabenizar o grupo no caso é a Luciana o Rodolfo o grupo que nós trabalhamos juntos no dia a dia o Bruno o Paulo aqui na frente tem a foto de todo mundo esse aqui é o Ricardo Abiba acreditem esse aqui esse aqui é a Luciana essa aqui é a Luciana o Rogério o Bruno aqui o Sierra o Kleber o Luiz Roberto a Cláudia e o Paulinho todos aí representados é com muito orgulho que eu trabalhe com esse grupo pessoal de ponta a gente vem desenvolvendo um trabalho bastante sério na sessão inclusive com essas novidades que a gente vem introduzindo no tratamento de arritmia o Dante tem os residentes novos não sei se sabem mas o Dante tem essa condição de ser de ponta em várias áreas na cirurgia cardíaca a na 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 em страш Darkness e nós não ficamos muito atrás nós estamos desenvolvendo técnicas para o tratamento desses pacientes só para mostrar aos senhores o Bruno vem desenvolvendo essa técnica de ablação septal guiada pelo ECO para o tratamento de hemocaripatia hipertrófica apresentou uma série de casos no congresso europeu alguns anos atrás a Luciana apresentou e publicou esse trabalho no Jack, e agora a Brunelli abraçou essa causa e está fazendo agora a sua tese de doutorado em cima desse tema que nós estamos começando a desenvolver. Portanto, é um trabalho conjunto, é com muito orgulho que eu trago isso para os senhores, é um prazer muito grande trabalhar com esse pessoal que realmente dedica muita atividade do dia a dia aqui no Dante Pazamese. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Muito bom, ótimo. Obrigado também.